Está numa zona frontal, vai bailando entre os postos o Guardião Serrano, grande momento. Na primeira parte, desliza para a esquerda e aí está o Bish de Pachu! Trofense faz o 2-0 sobre o Sporting de Covilhã, é uma execução exímia do Brasileiro. Paradinha e depois de deixar cair Bruno Bolas, atirar para o fundo da baliza. E aí está, Torel, 2-0, uma vantagem já muito importante. Sim, muito boa para a equipa de Trofense. Muita dificuldade, Sporting de Covilhã, como eu disse, mal defendido agora, muito mal defendido. Não conseguiram, não tiraram profundidade ali a defesa, desalinhou completamente o jogador a ser colocado em jogo e aqui neste último momento o Pachu ganha bem o penalti, como disseste, se houvesse VAR poderia ter sido repartido o penalti.